Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje rapaziada, é dia de pintar a minha moto, minha XJ6 Como vocês podem ver, ela tá toda azul ainda E eu prometi pra vocês que a cor mais votada eu ia pintar Então vamos lá pra oficina já pra gente preparar tudo Porque pintar a moto inteira não é fácil Bom gente, cheguei aqui na oficina e a casa de tintas tá quase fechando, mano Então eu vou lá já comprar a tinta porque eu já sei a cor E eu aposto que dessa vez a moto vai ficar muito feia, mano Tomara que não, mas eu tenho certeza que vai ficar feita Então vamos pra casa de tintas Bom, deu tempo de comprar a tinta a tempo Quem foi mais esperto aí já viu a cor que vai ser a XJ6, né? Agora vamos ver se a gente consegue um espacinho lá na oficina Porque mano, tá muito lotado lá Meu Deus, tá muito lotado Vamos? O que você tá fazendo aí? Vendo diagrama elétrico Vamos hoje pintar ela de verdinha, fluorescente Verde fluorescente? A cor que eu escolhi o povo não escolhe não Não Gente, a cor mais votada foi verde Foi tipo a cor mais votada mesmo Eu jurava que era amarelo fluorescente Ou vermelho, ou laranja Mas não, vocês querem verde, mano Acho que a XJ6 vai ficar estranha Mas já que vocês querem Eu vou fazer Então eu vou falar pro Marcelão já desmontar a moto E vamos partir pra pintura, gente Eu quero ver como que isso vai ficar Posso que vai ficar muito estranha Qual é a cor que eu escolhi, gente? Eu quero pintar de laranja Vocês não deixam eu escolher laranja? Escolhe laranja pra pintar de laranja Só porque a oficina inteira dele é laranja, galera É quase isso, né? É, aí eu coloco um adesivo da oficina lá Vai ficar, ó, top Quem sabe a próxima cor não seja laranja Mas já que vocês votaram verde Vamos botar esse bendito verde Que vocês tanto querem Partiu! 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 Se inscreva no canal. 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 Eu acho que é a primeira do Brasil, a primeira do mundo. Eu nunca vi igual, eu nunca vi tão verde desse jeito. Galera, tá muito verde, verde demais. A primeira coisa que eu quero que vocês façam aí no vídeo é que vocês comentem qual é a nota dessa moto, mano. Qual a nota? O jeito que ficou. Ficou de 0 a 10, galera. Ficou bonito ou não ficou? Meu, eu dou 10 pra essa moto. E você, Marcelo, que nota você dá? Eu não dou 10 porque não é a cor que eu escolhi, tá ligado? Então eu vou dar 8. Porque ainda tem muita cor por vir, vai equipar, né, mano? Vai ter uma melhor. É, é. Eu vou dar 8. Porque se tiver mais feio, eu coloco menos. Se tiver mais top, eu coloco mais. Tem dois pontos de vantagem pra fazer. Só que, gente, pintar essa moto dessa cor não foi fácil. Geralmente, eu e Marcelo pintam assim em um dia. Essa moto aqui pode não parecer, mas esse vídeo demorou só 3 dias, galera. Isso mesmo, 3 dias pra pintar a moto dessa cor. Eu vou explicar um pouquinho mais de cima da moto. Agora eu vou pegar ela pra dar um rolê pra vocês verem como que ela é na rua e como que ela é andando. Então, vem comigo. Bom, gente, chegou agora a hora de andar na verdinha. XJ6 verde, nossa, ela não tá muito louca. Meu Deus. Não dá até medo de andar com isso aqui, galera. Chama muito a atenção. Vocês não têm noção. Meu Deus. Brilha muito, mano. Chega a dar reflexo nos meus braços, tá ligado? Olha isso, gente. Como pode, mano. Ficou muito linda. Eu gostei, ó. Entre a rosa e a azul, essa aqui ficou minha preferida, cara. Lembra que eu falei que esse vídeo aqui demorou mais ou menos 3 dias pra ser feito, galera? É o seguinte, mano. A gente foi pintar a moto e o branco entrou em reação com a tinta emborrachada que protege a original. Aí, galera, a tinta, tipo, se dissolveu inteira. E aí, o que que acabou acontecendo? Eu perdi todas as tintas que tinha na minha moto. Entrou tudo em confusão a tinta. Virou uma doidura lá, mano. E aí, o que que tem que fazer? Retirar toda a emborrachada. E só esse processo de tirar a emborrachada, galera, foi mais ou menos um dia inteiro, que foi ontem. E depois disso, mano, teve que emborrachar tudo de novo. O cujo é muito caro emborrachar, tá ligado? Muito caro mesmo. Vocês não tem noção de tão caro que é emborrachar a moto. Só que, gente, graças a Deus, deu tudo certo. Levou 3 dias, mas ficou bem feito. Ficou, tipo assim, do jeito que eu queria. Olha isso, mano. E agora a gente já tá sem. Verde, mano. Verde florescente ainda. Eu quero que vocês dêem muita nota, mano. Eu quero saber muito qual que é a nota de vocês, de 0 a 10, velho. Eu já dei 10, o Marcelo deu 8. A maioria dos meninos lá da oficina deu 7, deu 9. Eu quero saber de vocês, galera. Mano, tem que ser 10, mano. Ficou muito chique. E, mano, a cor mais votada foi verde. Não foi a cor que eu queria. Eu queria uma outra cor, mas vocês ainda não escolheram. Só que, mano, vocês queriam verde, verde. Tá aí, verde. XJ6 Limão. Vamos guardar ela agora aqui. Então tá aí, mano. Nossa, que top que ficou, velho. Ideia mesmo. Muito top. Então, galera, esse é o vídeo. Essa é a XJ6 verde. Eu acho que é a única do mundo, mano. Eu acho, eu acho. Essas Kawasaki aqui, tá ligado? Que já é original. Só que, mano, nada comparado com isso. Ficou muito brilhante, mano. Olha isso, velho. Ficou muito linda. Então eu quero pedir já pra vocês deixarem o like se vocês gostaram da moto. E se inscreva no canal se não é inscrito. E, mano, nos próximos vídeos aí a gente vai dar muito rolê com ela na rua. Vamos dar grau também e vamos fazer de tudo com a XJ6 verdinha. Dê um nome pra ela aí, mano. XJ6 Conha. XJ6 Verde Limão. Dá uma cor aí e vamos ver qual que vai ser a cor preferida de vocês. E é nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí